Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como o seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon? Como? John Lennon da Silva. Hum, acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano e o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne com a minha interpretação do Popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo de, para mim, fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok. Então, vamos ver o que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Tá. Boa sorte. O que você vai apresentar para a gente? 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 Eu tenho ouvinte. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesma. João. Você tá... João, tá chorando. Você tá chorando. Ok. Nossa, eu não sei se eu tô mais emocionado por ele. Eu não sei se eu tô mais emocionado por ele. Rapaz, você é um artista. Rapaz, você é um artista de uma grandeza. Tomara que você continue fazendo isso para sempre, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou. Espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir. assim, é... Eu estou completamente emocionado. Jarbas, o que que é? O meu voto é sim. O meu voto é sim. Obrigado. Você dança na próxima fase, porque você é incrível. Gente, esse menino é incrível. Gente, é só um instantinho. Você tá bem, João? Não, eu tô bem. Tô legal. Muito bem, garoto. Recebe o selo do programa de quem dança na próxima fase, porque dança muito. John Lennon. John Lennon. O que que aconteceu, cara? Por que que você acha que você conseguiu ser o culpado por esse momento inédito e histórico no céu da dança, eu danço, o João chorando, ele se emocionou com você. Isso nunca aconteceu aqui. Ele viu a minha potencialidade, simplesmente. Ele pensou que ia ser normal, não sei, pelo que eu percebi pelo olhar dele e a face dele, entendeu? Mas quando ele viu eu terminando a coreografia, ele falou, você é um artista. Parabéns. Corre lá pro elevador de quem dança muito e até a próxima fase. Parabéns, irmão.